Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você verá a seguir faz parte do curso de Teologia. Será momentos que você virá do curso de Teologia online, tá? Então seja meu aluno aqui na descrição do vídeo, tem um contato, você ser meu aluno hoje e participar de todas essas aulas de transmissão muito obrigado. Quem tem mais poder, preste bem atenção, Deus, olha isso aqui agora na tese que eu vou entrar quem tem mais poder, Deus ou mulher? Depende. Quem tem mais poder, Deus ou mulher? Seria Deus, né? Você quer ver? Deus deu uma ordem, não deu? Positivo. O homem cumpriu? Não. Em tese, quem é que tem mais poder? A mulher e não Deus. Deus falou o quê? Não. Então, deixa eu dizer que a mulher tem um poder de influência mais grande do que Deus, no caso aí. Bom, estou falando dentro da narrativa de Gênesis 3. Dentro da narrativa de Gênesis 3, o escritor coloca... Gente, eu tenho que fechar uma... O escritor coloca... Deixa eu fechar aqui que está me atrapalhando. O escritor coloca que é a mulher quem está tendo mais autoridade que Deus. Porque Deus não deu uma ordem, não, coma. A mulher foi lá, ah, coma aí, eu não morri, pode comer. Mas, espera aí. Mas a convivência com Deus era toda tarde, toda tardezinha, Deus estava ali, aquela coisa toda. É essa figura do narrador aqui, da narrativa. Então, é isso que ele quer colocar. Então, existem problemas aqui. Então, a mulher... Lógico, a mulher coloca que a mulher não tem o mesmo contato que o homem tem com Deus. No capítulo do número 3... Não, número 2. No 2, Deus não disse que não era para tocar. A mulher já disse que não era. Não. Deus dá para o homem que não pode tocar. Então, Deus fala para o homem que não pode comer. E a mulher fala para a serpente que não pode nem tocar, quanto mais comer. Quanto mais comer. Então, o ar da mulher ter comida porque ela tocou e não morreu. Isso na concepção dela agora. Quem é passar a hora e talvez o homem, talvez, porque o escritor coloca dessa forma a narrativa. Então, em tese, é isso aqui. Em tese, a mulher acaba tendo mais autoridade do que Deus. Tá? E o homem acaba se entregando totalmente para ela. Olá a todos vocês. Bom, gente, vem aqui e pede a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professoroslavosabir.com.br Tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau.